Boa noite, presidente da CPMI que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro reconhece que membros das Forças Armadas tentaram uma intervenção militar. Jair Bolsonaro confirma que enviou mensagens a empresários pedindo a disseminação de fake news sobre as eleições. E você vai ver também. Mais uma parlamentar é ameaçada de estupro por e-mail. Desta vez foi a deputada estadual Rosa Morim de Pernambuco. No segundo dia do BRICS, presidente Lula critica a ONU e pede esforço concentrado pela paz na Ucrânia. Calor fora de época. Sob efeito do El Ninho, termômetros chegam a quase 40 graus em ao menos 20 estados brasileiros. Agora no Rede TV News. Mais uma deputada foi ameaçada de estupro por e-mail. Desta vez, o alvo foi a deputada estadual Rosa Morim, do PT de Pernambuco. É o quinto caso contra parlamentares registrados só esta semana no país. A polícia investiga as denúncias. A mensagem enviada para a deputada estadual Rosa Morim afirmava que o lesbianismo é uma doença e sugere um estupro corretivo. Ele diz no texto que o objetivo seria uma forma de promover a cura lésbica. É um e-mail que apresenta um discurso de ódio muito grande para as mulheres na política e principalmente para a comunidade LGBTQIA+. Ele propõe que eu protocole um projeto de lei, um projeto de lei que curaria mulheres lésbicas através de um estupro corretivo. De acordo com a deputada, o e-mail foi enviado no dia 15 de agosto, enquanto ela estava em Brasília participando da Marcha das Margaridas. O autor da mensagem usou um pseudônimo para assinar o texto e insinuou que sabia dados pessoais da parlamentar. Nós tomamos isso como uma violência grave, na verdade gravíssima. E nós estamos na política, estamos vivendo um país democrático e não é aceitável para nós, que somos subrepresentadas dentro desses espaços de decisão, receber esse tipo de conteúdo que quer nos afastar desse espaço. A denúncia teve repercussão política. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, usou uma rede social para prestar solidariedade à parlamentar petista e disse que as ameaças são inaceitáveis. Já a vice-governadora, Priscila Krause, afirmou que é indignante saber que mulheres, principalmente as que atuam na política, ainda sofram esse tipo de crime. O caso não é isolado. A deputada pernambucana acredita que o autor da mensagem é o mesmo que enviou e-mails para a vereadora carioca Mônica Benício e para outras três parlamentares mineiras, todas do PSOL com o mesmo conteúdo ameaçador. Rosa Morim registrou o boletim de ocorrência para que medidas cabíveis sejam tomadas no combate a crimes cibernéticos como este. Contra esse discurso de ódio, o que a gente diz é que a nossa voz só se fortalece mais e que nós estamos cuidando da nossa segurança para nos permanecer firmes e nos manter vivas nesses espaços de decisão. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou o motorista de aplicativo que deixou a jovem de 22 anos desacordada na calçada, na porta de casa, após um show em Belo Horizonte. Além de o Eberson Carvalho da Silva, de 47 anos, que foi flagrado por vídeos raptando e carregando a vítima até o local onde aconteceu o estupro, o Ministério Público decidiu denunciar o motorista de aplicativo que deixou a mulher na calçada do prédio, também por estupro de vulnerável e omissão de socorro. A pena pode chegar a 10 anos de prisão. O amigo da jovem que pediu a corrida de aplicativo e um motoqueiro que ajudou a retirar a vítima do veículo também foram denunciados por omissão de socorro. Os promotores pedem ainda que os quatro denunciados paguem R$ 100 mil cada um por danos morais e materiais à mulher. O inquérito, concluído pela Polícia Civil, havia indiciado apenas o Eberson Carvalho da Silva por estupro da jovem e o motorista de aplicativo por abandono de incapaz. Ainda em Belo Horizonte, um menino de 12 anos usou as redes sociais para pedir socorro e denunciar que é espancado pela própria mãe. Câmeras flagraram as agressões. O próprio garoto publicou as imagens das câmeras de segurança que mostram a rotina de violência que ele sofria em casa. Nessa imagem, a criança tentou se proteger das agressões. Ele caiu de uma escada junto com a mãe, que mesmo no chão continuou batendo no filho até ser contida por um adulto. Em outra publicação, a vítima fez um apelo. Gente, aqui minha mãe chegou do hospital e agora está me achando, falando que vai me prender, porque meu tio me defendeu, que ela veio para mim tentar me matar de novo. De acordo com a avó materna da criança, que atualmente está com a guarda do neto e possui medida protetiva contra a mãe do garoto, há três anos, o menino passou a ser espancado e sofrer pressão psicológica. Nesse vídeo, a vítima é enforcada e leva vários tapas. A família confirmou que a mãe tem diversas passagens por furtos e pelas agressões contra o filho, mas está em liberdade. A Polícia Civil de Minas informou que instaurou um inquérito para apurar o caso e, por envolver um menor de idade, os trabalhos estão sob sigilo. O metrô afastou os seguranças que bateram em um morador de rua na Estação Tucuruvi, na Zona Norte de São Paulo. Os pedestres gravaram o momento em que o homem sofre a agressão. Ele é abordado pelos seguranças, leva uma rasteira e cai. O homem se levanta e é agredido com um cacetete. Os materiais recicláveis que estavam com ele ficaram espalhados pelo chão. O vídeo foi compartilhado pelo padre Júlio Lancelotti em uma rede social. Em nota, o metrô afirmou que não tolera qualquer forma de violência ou discriminação e lamentou o ocorrido. Foi preso o ex-policial suspeito de matar um homem por causa do atropelamento de um cachorro na região metropolitana de Belo Horizonte. A sequência do crime foi registrada por câmeras de segurança. Essa imagem mostra o momento em que o cachorro que estava na calçada vai para o meio da rua e é atingido. É possível ver que o animal logo se levanta e corre para a esquina, aparentemente sem ferimentos. Um morador que estava próximo ao local e viu a cena sobe em uma moto e vai atrás do carro. Essa outra imagem mostra quando a família que estava no veículo chega em casa. O suspeito se aproxima do veículo, pergunta quem era o motorista e, antes mesmo da resposta, atira a queima-roupa e foge. Um dos tiros atingiu Gabriel Ângelo Araújo, de 26 anos. O estudante de turismo foi socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital. Ele estava no carro, mas não era quem dirigia. O crime foi no dia 6 de agosto. O principal suspeito se apresentou ontem em uma delegacia e foi preso. Anderson Barbosa Siqueira, de 37 anos, é ex-agente penitenciário do Estado de São Paulo e acumula 27 processos na Justiça. A defesa alega que ele faz tratamento psiquiátrico há seis anos e que teve um surto, porque era muito apegado ao cachorro, que é de um vizinho. Dois criminosos morreram em uma troca de tiros durante uma operação contra o roubo de veículos e cargas no complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Armados, quatro homens atacaram os agentes que revidaram. Além dos mortos, um suspeito ficou ferido e outro foi preso. Três fuzis foram apreendidos no carro em que eles estavam. O frentista de um posto de combustíveis, que trabalha na região, foi atingido por dois tiros. Ele foi socorrido e o estado dele é estável. Segundo a PM, o policiamento no local continua visando a instalação de bases na comunidade. A Polícia Civil, em parceria com a Guarda Civil Metropolitana, prendeu oito pessoas em mais uma operação na Cracolândia, região central de São Paulo. Um homem que era procurado pela Justiça também foi capturado. Os usuários de drogas foram obrigados a permanecerem sentados na calçada para facilitar o trabalho da polícia. Não houve nenhum tipo de confusão ou confronto. O Ministério da Saúde lançou hoje a campanha de multivacinação no Rio de Janeiro. As ações vão até o dia 15 de setembro. E no dia 2 vai acontecer o dia D. O objetivo é atualizar o calendário de vacina de crianças e adolescentes e assim retomar as altas coberturas vacinais no país. Para incentivar a garotada, o mascotinho da campanha, o Zé Gotinha, passeou pelo famoso calçadão de Copacabana. Essa quarta-feira foi marcada pelo forte calor em 20 estados brasileiros. O Rio de Janeiro atingiu 39,7 graus, gente, quase 40 em pleno inverno. É a maior temperatura já registrada na história durante essa época do ano na cidade. A previsão é que a onda de calor que tomou conta do país inteiro continue até amanhã. Inverno acima dos 30 graus. O dia foi assim na maior parte do país. Felicidade de quem prefere o calor. Tristeza para quem esperava aquele friozinho, pelo menos nessa época do ano. Para mim é muito difícil, principalmente à noite, para dormir. O calor, o ar seco, eu tenho tomado muita água, mas mesmo assim eu tenho sentido muita dificuldade. Gosto de calor, mas do jeito que está, está difícil. Para mim é muito melhor o calor, porque o frio, eu não tenho preguiça de acordar de manhã, eu acordo muito cedo e o frio é gostoso você ficar no quentinho na cama. Ou seria melhor se eu estivesse na praia, mas os boletos vêm para a gente pagar, então não tem como fugir. O calor foi mais um dos atrativos para quem acordou cedo e foi à praia no Rio de Janeiro. Está diferenciado, meu irmão. Todo dia eu dou aula às 5 da manhã, já estou parecendo até o asfalto, de tão quente que está. E o calor deve prevalecer até amanhã. As temperaturas podem passar dos 40 graus, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, principalmente nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Um alerta também para a baixa umidade do ar entre hoje e amanhã. Não chovendo, poderemos ter também picos de umidade abaixo dos 15% nessas áreas, especialmente nesses dois dias. Segundo os meteorologistas, o calor histórico desse mês de agosto é causado por uma grande massa de ar quente e seco que se espalhou pelo país. O fenômeno El Ninho acontece em intervalos irregulares que variam de 5 a 7 anos e é caracterizado pela seca no norte e nordeste e pancadas de chuvas no sul e sudeste. Só para ter uma ideia, aqui em São Paulo, a temperatura pode chegar a 34 graus entre hoje e amanhã, batendo o recorde para o mês de agosto desde 1963, quando os termômetros da capital paulista marcaram 33 graus. Mas esse calorão não vai se estender não, viu? Já na sexta-feira, a previsão é a chegada de uma frente fria vinda lá do sul do país, que deve permanecer até o fim de semana. Na sexta, a temperatura já cai ali no sul e leste de São Paulo e no final de semana, esse ar frio praticamente abrange todo o estado de São Paulo, boa parte do Mato Grosso do Sul e também de Minas e Rio de Janeiro. E é sempre no fim de semana que esfria, né? Que raiva! A emissão de carbono na floresta amazônica aumentou 122% em 2020. É o que mostra um estudo liderado por cientistas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Por 10 anos, entre 2010 e 2020, os cientistas coletaram amostras do ar de quatro áreas da floresta e compararam as emissões registradas em 2019 e 2020 com a média do período de 2010 a 2018. Os estudos apontaram que em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, houve um aumento de 89% nas emissões de carbono. No ano seguinte, em 2020, a alta foi ainda maior, 122%. De acordo com a pesquisa publicada na revista Nature, uma das mais importantes publicações científicas do mundo, O aumento nas emissões está relacionado à ampliação do desmatamento e ao crescimento das queimadas. A gente conseguiu aí, nesses primeiros meses, fazer o enfrentamento, redução do desmatamento e nada mais, nada menos em 42%, revelando esse compromisso, está em execução. Assim como também esse dado do mês de julho de 66% comparado ao ano anterior. A ministra Marina Silva disse que não dá para fazer acordos sobre questões técnicas. Ela foi questionada na Comissão de Meio Ambiente do Senado sobre a possibilidade de exploração de petróleo na Foz do Amazonas após parecer da Advocacia-Geral da União favorável à Petrobras. Durante a audiência pública, a ministra comentou o parecer divulgado ontem pela Advocacia-Geral da União sobre a decisão do IBAMA, que recusou o licenciamento para que a Petrobras fizesse pesquisas na região da Foz do Amazonas. No documento, a AGU afirmou que a chamada Avaliação Ambiental de Área Sedimentar não é indispensável e não poderia travar a realização de empreendimentos de produção de petróleo e gás natural. A AGU sugere ainda que entraves levantados pelo IBAMA para exploração da área sejam levados à Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal com possibilidade de acordo. Não existe conciliação para a questão técnica. Isso aí eu não tenho como dizer diferente. Porque eu não posso botar numa rodada de conciliação a Anvisa para decidir, por decisão política, administrativa, o que for, se aquele remédio é tóxico ou não é tóxico. A mesma coisa é os processos técnicos de licenciamento do IBAMA. O IBAMA dá licenças técnicas. Ele não facilita nem dificulta. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou um projeto que determina que os povos indígenas só poderão reivindicar a posse de áreas que ocupam se comprovarem que estavam nas terras antes de 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. A regra ficou conhecida como o marco temporal da demarcação de terras indígenas e está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. O texto aprovado em votação simbólica segue para a deliberação na Comissão de Constituição e Justiça. Depois, precisa ser aprovado pelo plenário principal do Senado. No segundo dia de cúpula do BRICS em Joanesburgo, na África do Sul, os presidentes Lula, o russo Putin e o chinês Xi Jinping discursaram em favor de uma nova ordem mundial com mais equilíbrio entre os países. Houve tratativas de ampliação do bloco com possível ingresso da Argentina, Irã e Arábia Saudita. O presidente brasileiro criticou a ONU e pediu o esforço concentrado pela paz na Ucrânia. Lula discursou na primeira reunião aberta do dia entre membros do BRICS e convidados por volta das 11 da manhã no horário local, depois de um encontro fechado com líderes da China, Rússia, Índia e África do Sul. O brasileiro falou que o mundo voltou ao período da Guerra Fria. Em poucos anos, retrocedemos de uma conjuntura de multipolaridade benigna para uma que retoma a mentalidade obsoleta da Guerra Fria e da competição geopolítica. Essa é uma insensatez que gera grandes incertezas e corrói o multilateralismo. Sabemos bem onde esse caminho pode nos levar. O presidente pediu esforço concentrado pela paz e disse que a guerra na Ucrânia é sinal de que instituições como a ONU precisam de reformas. O Brasil não contempla fórmulas unilaterais para a paz. Estamos prontos para nos juntar a um esforço que possa efetivamente contribuir para um pronto cessar-fogo e uma paz justa e duradoura. Todos sofrem com a consequência da guerra. As populações mais vulneráveis nos países em desenvolvimento são atingidas desproporcionalmente. A guerra na Ucrânia evidencia as limitações do Conselho de Segurança. Lula alertou que a desigualdade e a crise climática caminham juntas. O relatório recente da ONU indica fortes retrocessos. Vemos o maior aumento da desigualdade entre os países em três décadas. Em 30% das metas, estagnamos ou andamos para trás. É muito difícil combater a mudança do clima, enquanto tantos países em desenvolvimento ainda lidam com a fome, a pobreza e outros tipos de violência. Minutos depois, foi a vez de Vladimir Putin discursar por teleconferência de Moscou. O presidente russo não participa presencialmente do encontro por ter um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra na Ucrânia. Putin culpou o Ocidente pelo conflito, disse que suas ações são para pôr fim à guerra, assim como os outros membros do BRICS, defendeu o uso de outras moedas que não o dólar em transações comerciais e a ampliação do bloco. Xi Jinping disse que a família do BRICS precisa se expandir. O líder chinês ressaltou que um bloco maior e mais forte vai tornar a governança mais igualitária e justa. Depois da plenária, no segundo dia do BRICS, aqui em Joanesburgo, o presidente anfitrião da África do Sul, Sirio Ramaphosa, encerrou a sessão para que os chefes de Estado continuassem a conversar de forma privada. Regras para a expansão do BRICS e a substituição do dólar em transações comerciais foram alguns dos temas abordados. Na quinta-feira e último dia do encontro, os líderes do bloco devem anunciar o ingresso de novos membros. Entre os países mais cotados estão Argentina, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito e Ira. O presidente Lula deve sancionar nos próximos dias o novo regime fiscal das contas públicas. O texto, que vai substituir o teto de gastos, foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. Os deputados seguiram o parecer do relator, Cláudio Cajado. O texto foi aprovado por 379 votos a favor e 64 contra. Como já era esperado, a maioria dos partidos da base do governo votou pela aprovação da proposta. A surpresa foi a posição do PL. Foram 47 votos sim e 43 não. Da proposta que o Senado aprovou, os deputados mantiveram apenas os trechos que deixam fora do limite de gastos do arcabouço os repasses para o Fundo Constitucional do Distrito Federal e o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Com a aprovação, o governo poderá encaminhar o orçamento do ano que vem já dentro das novas regras. O arcabouço estabelece que quando o governo arrecadar mais, pode gastar mais. A despesa primária, sem contar o pagamento dos juros da dívida, pode subir 70% do aumento da receita. O aumento do gasto está condicionado às chamadas metas fiscais, que são o resultado da arrecadação menos despesas. Para o ano que vem, esse resultado precisa ser zero. Em 2025, o equivalente a 0,5% do PIB, que é a soma das riquezas produzidas pelo país. E em 2026, 1% do PIB. Em todos os casos, será aceita uma variação de 0,25 ponto percentual para cima ou para baixo. Agora, o desafio é do governo em poder assegurar, não apenas a longevidade do marco fiscal, mas, acima de tudo, a sua eficiência nos resultados. Como? Colocando os recursos que darão sustentabilidade ao regime fiscal. Porque nós vamos controlar a despesa e vamos, a médio e longo prazo, estabilizar a dívida e fazê-la cair. Mas, para isso, o governo vai ter que fazer um esforço de arrecadação para poder, no ano que vem, zerar o déficit. E, a partir daí, 2025 em diante, colocar superáfito primário, ou seja, botar o governo no positivo. Segundo esse economista, não basta apenas se preocupar com a arrecadação. O problema básico continua, que é a extrema rigidez da despesa. Mais de 50% da despesa é previdência. Se você não fizer nada nessa área, aí mais de 50% da despesa vai subir pelo seu curso natural. O governo sabe que o arcabouço foi apenas o primeiro passo rumo ao equilíbrio fiscal. Para a equipe econômica, a medida é o principal sinal aos investidores e setores produtivos de que começou uma mudança na economia do país. Agora, a prioridade aqui no Congresso será para aprovar propostas que vão garantir recursos para obedecer a nova regra. Eu penso que a reforma tributária, o arcabouço fiscal e as medidas que corrigem o desequilíbrio fiscal, recuperando a base fiscal que foi dilapidada ao longo dos últimos anos, vai ao encontro desse anseio de restabelecer condições macroeconômicas de crescimento sustentável e crescimento acima da média mundial, que tem que ser o objetivo do Brasil. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal aprovou hoje o projeto de lei que pode aumentar a arrecadação da União em até 60 bilhões de reais. O texto restabelece o conhecido voto de qualidade que assegura ao governo a palavra final quando houver empate nos julgamentos de recursos no CAF, o Conselho de Administração de Recursos Fiscais. O projeto ainda precisa ser aprovado pelo plenário. Um levantamento do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, mostra que quase 70% dos acidentes com morte acontecem por causa de comportamentos inadequados. Os dados mostram que o país não conseguiu cumprir a meta estabelecida na ONU há mais de 10 anos de reduzir o número de vítimas fatais no trânsito. Nas ruas das grandes cidades, as reclamações de motoristas e motociclistas estão por toda parte. O comportamento é a falta de educação no trânsito, né? Muito motorista é apressado. Muita imprudência. O motoboy acha que pode sair andando em tudo quanto é lado. Segundo o levantamento do IPEA, a falta de atenção dos condutores é responsável por quase 36% dos acidentes com morte. Depois aparecem desobediência às regras, excesso de velocidade e uso de álcool e drogas. Preciso prestar mais atenção, ficar menos no celular. A estatística reforça que o Brasil não cumpriu as metas da primeira década de ação pela segurança no trânsito definidas na Assembleia Geral da ONU em 2010. Na contramão do objetivo de reduzir as mortes pela metade, o número total aumentou 13,5% na comparação com o período de 2000 a 2009. O pior de tudo é que são plenamente evitáveis. Você tem que agir preventivamente para que não aconteça. Tu tá carimbado na testa de quem vai sofrer o acidente. A falta de manutenção dos veículos também é citada na estatística. Em muitos casos, os defeitos mecânicos são constatados só depois de uma tragédia, quando é necessário fazer uma perícia. A idade média da frota brasileira é de quase 11 anos. Especialistas defendem que a falta de cuidado com os veículos também é um comportamento negativo dos condutores. Você precisa de verificar os pneus, se não estão carecas, os freios, porque não se perde freios, né? Freio não é perdido pelo meio do caminho. O freio é mal utilizado ou ele já tá desgastado. Para o representante da Federação Nacional de Inspeção Veicular, uma das formas de resolver esse problema seria a fiscalização periódica obrigatória, prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A legislação está vigente há 25 anos, mas ainda não foi regulamentada. A gente clama para a população para fazer manutenção e para o governo para poder criar o programa de manutenção aqui no Brasil, para criar essa cultura. O Brasil é o terceiro país do mundo com mais mortes no trânsito, atrás apenas da Índia e da China. O número de vítimas fatais nos acidentes passa de 30 mil por ano. Se melhorar a educação do povo, do motorista melhora o trânsito. Estudantes que visitavam um zoológico no Espírito Santo flagraram uma onça pintada abocanhando um filhote da mesma espécie que tinha acabado de nascer. O local é acusado de negligência. As imagens mostram as onças juntas no zoológico de Marechal Floriano, na região serrana do Espírito Santo. Os estudantes registraram o momento em que a onça dá à luz a um filhote. Ah, tem um bicho ali. Ah, não. Nasceu um filhotinho. Mas o que parecia ser um momento de alegria entre mãe e filho se transforma em desespero. O macho abocanha o filhote, sai correndo com ele pendurado na boca e começa uma perseguição entre os felinos. Os alunos que fizeram o vídeo são de uma escola estadual que fica na Serra, aqui na Grande Vitória. Eles participavam de uma aula de biologia e, segundo o professor, ficaram muito assustados com a cena. A dona do zoológico, quando ela percebeu o que tinha acontecido, ficou claro que ela não sabia. Chegou um momento que ela pediu para os alunos mandarem o vídeo para ela e depois ela me chamou no canto. E de maneira muito objetiva, ela falou assim, cara, a gente precisa que os alunos apaguem o vídeo. Nós tentamos falar com a responsável pelo Zoo Parque da Montanha, mas não conseguimos. Boa tarde. É Rosângela que está falando? Segundo Ana Carolina, que é bióloga e coordenadora do projeto de conservação de felinos, as onças que vivem em cativeiro precisam de acompanhamento veterinário para identificar uma possível gestação. Na condição de cativeiro, onde você tem o atendimento necessário para o animal, a gente espera que percepções gestacionais, como alteração de comportamento, uma alteração do volume na região ventral, pelo próprio desenvolvimento do embrião, ou até mesmo o processo de desenvolvimento maior das outras lamárias, a gente espera que isso seja mais facilmente percebido pelas pessoas que são responsáveis pelo manejo. A especialista disse ainda que as fêmeas devem ser retiradas do convívio com outros animais quando estão grávidas. No caso de animais mantidos em cativeiro, é necessário que as últimas semanas da gestação a fêmea seja retirada do convívio com outros indivíduos, ainda que sejam animais com os quais ela está habituada. Para a presidente da CPI dos Maus Tratos dos Animais da Assembleia Legislativa do Estado, houve negligência do zoológico. Como que o médico veterinário não identificou que uma fêmea estava grávida e ela estava próxima a parir? Isso demonstra que não há uma análise periódica desses animais, que no nosso entendimento pode ter havido crime e precisa ser identificado. O Instituto do Meio Ambiente do Espírito Santo informou que hoje enviou uma equipe ao zoológico para apurar o ocorrido e garantiu que o filhote está vivo, sendo cuidado e alimentado pela mãe. O RedeTV News volta já. Mais de 150 líderes e especialistas do ramo de inovação, tecnologia e empreendedorismo se reúnem a partir de hoje em um evento em Imbiúna, no interior de São Paulo. Até a próxima sexta serão debatidos temas como sustentabilidade, cibersegurança, inteligência artificial e como as empresas e profissionais podem se preparar para o futuro e as tendências dos mercados. A reportagem completa sobre o início do Exponential Summit você acompanha daqui a pouquinho, às 10 para 1 da manhã, no Leitura Dinâmica. E o ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou que enviou a um empresário uma fake news sobre processo eleitoral. O caso veio à tona após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, quebrar o sigilo das conversas. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e traz todas as informações para a gente. Então, o ex-presidente admitiu, né, Igor? Boa noite para você. Olá, Augusto. Boa noite a você. Também a Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Jair Bolsonaro confirmou o envio dessas mensagens ao jornal Folha de São Paulo. Em uma dessas fake news, ele acusa o então presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, de mentir a respeito do voto em pé impresso durante uma viagem ao exterior. O ex-presidente ainda pediu compartilhamento em massa dessas mensagens em outros grupos de WhatsApp. Bolsonaro disse que discordava da opinião de Barroso e que não haveria mal algum em expor a opinião dele. Todas essas mensagens estão em um grupo com a presença de empresários que afirmaram encaminhar essas mensagens para outras pessoas. Jair Bolsonaro está em São Paulo nesse momento. Ele vai fazer mensagens preventivos por causa da facada que levou em 2018 durante a campanha eleitoral. Só que ele deve retornar para Brasília na próxima quinta-feira, dia 31 de agosto. Isso porque ele foi intimado pela Polícia Federal, ao lado também da ex-primeira-dama Michele, do advogado da família, o Frederic Wassef, e do ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid. Todos eles vão prestar depoimentos simultâneos na Polícia Federal por causa das investigações do escândalo das joias estrangeiras. A lista de intimados também inclui o general Mauro Lourena Cid e também dois assessores de Jair Bolsonaro, o Osmar Crivellati e o Marcelo Câmara, além de outro advogado de Bolsonaro, o Fábio Van Garten. Amanhã, a comissão da CPMI, a CPMI do 8 de janeiro, melhor dizendo, vai discutir a possibilidade da quebra de sigilos de Bolsonaro, mesmo com a resistência do presidente da comissão. Agora, a quebra de sigilos da deputada federal Carla Zambelli, essas sim vão ser votadas e há muita possibilidade de aprovação. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. De acordo com as investigações da Polícia Federal, a deputada teria contratado o hacker Walter Delgatti para invadir sistemas do Poder Judiciário e tentar fraudar as urnas eletrônicas. Para o presidente da comissão, Arthur Maia, do União Brasil, as denúncias do hacker durante depoimento precisam ser checadas. Porém, ele discorda da quebra de sigilos do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, investigados no caso das joias. Segundo Arthur Maia, o assunto não pode se misturar com a invasão aos prédios públicos. Essa CPI não vai adentrar em questão de corrupção, de venda de joias, porque isso não está relacionado com o 8 de janeiro. Então, se quiserem fazer uma CPI para discutir presentes de ex-presidentes, venda de Rolex, negócio de joias, façam outra CPMI. Hoje, o ministro da Justiça, Flávio Dino, se reuniu com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, para falar sobre os atentados de 8 de janeiro. Dino e Múcio têm discutido o suposto envolvimento de militares das Forças Armadas nos atos golpistas. O ministro da Defesa afirmou que esse envolvimento pode estar ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que teria agido ideologicamente dentro das Forças Armadas. Constitucionalmente, o comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República, o comandante supremo das Forças Armadas. Então, no período passado, é claro que talvez o comandante supremo da época, o ex-presidente da República, não tenha dado ordens corretas. E isso pode ter gerado que alguns membros das Forças Armadas tenham, eventualmente, cometido erros ou até crimes. Também para falar sobre os ataques golpistas, o deputado Arthur Maia e o comandante do Exército, o general Tomás Paiva, se reuniram em Brasília. Maia reconheceu que membros das Forças Armadas se posicionaram contra a democracia e afirmou que é de interesse do Exército esclarecer a atuação dessas pessoas nas invasões. Houve, sim, dentro, inclusive, do Exército e em outros setores também da sociedade brasileira, pessoas que queriam, sim, manifestar um sentimento contra a democracia, que queriam uma intervenção militar e etc. Eu acho que pessoas isoladas, o livre-arbítrio, deve ter tramado alguma coisa, mas não as instituições. Nós precisamos separar o joio do trigo e estamos prontos para ajudar nas investigações e desejamos ajudar nas punições também. Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Kennedy Lenkar. Kennedy, parece que tem uma operação em curso, uma espécie de operação abafa, de contenção de danos mesmo das Forças Armadas. Eu até conversei com alguns aliados do presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, que me disseram o seguinte, o que os militares querem é individualizar a conduta, preservar a instituição e punir só quem merece ser punido. Apontar os crimes de militares, mas não transformar isso numa criminalização, uma demonização das Forças Armadas. Qual a sua avaliação de todo esse episódio? Olá, Amanda, boa noite para você, para o Augusto. Amanda, a tua avaliação, a tua expressão, ela é perfeita. Há uma tentativa de abafar o envolvimento de militares em escândalos de corrupção e atentados golpistas. Está correta, e a tese está correta. As instituições, elas têm que ser preservadas. É importante preservar as Forças Armadas enquanto instituições, mas aí precisa querer se preservar. Primeiro, se afastar do golpismo, parar de fazer política. As Forças Armadas brasileiras se comportam como se fossem tutoras da vida civil. Elas não são, não é papel constitucional delas. E elas abraçaram o Bolsonaro. A gente viu o comandante do Exército fazer tweet contra o ministro do Supremo nas vésperas de um julgamento sobre a prisão do Lula. A gente viu no governo Bolsonaro ministros de Estado, militares, da ativa e reformados, emitirem notas contra o ministro do Supremo e a gente viu uma politização das Forças Armadas. Então, se se acabar com a politização, perfeito. Outra coisa que é importante, de fato, você tem que individualizar as condutas. Agora, a declaração do Arthur Maia, se é feliz por um lado, quando ele reconhece que teve o envolvimento de militares em atos golpistas e há suspeitas de corrupção, ela é infeliz quando ele diz que não houve um golpe de Estado no Brasil porque as Forças Armadas não quiseram dar, não impediram. Isso não é graças às Forças Armadas, a gente não teve um golpe, não. A sociedade civil não quis, não tinha condição internacional, não havia condição política para dar certo. E é fato que, durante o governo Bolsonaro, houve uma politização das Forças Armadas. Portanto, separar o joio do trigo é importante, mas eles têm que começar a dar o exemplo e punir os seus integrantes que são golpistas. Podiam, por exemplo, fazer um meia-culpa em relação ao golpe militar de 1964. Até hoje não fizeram. A gente via no governo Bolsonaro eles comemorando o golpe de 1964 como se fosse uma revolução, o que é uma mentira, aquilo foi um atentado contra a democracia brasileira. Portanto, essa operação abafa, ela tem que ser vista com bastante reserva. O Arthur Maia, na verdade, ele está querendo preservar os militares quando ele não quer levar para a CPI o assunto das joias, porque tem o envolvimento de um general, o general pai do Mauro Cid, que também, o general Lourena Cid, e isso pega muito mal para as Forças Armadas. Agora, a Polícia Federal pediu a conexão desse caso com os atentados golpistas, com tudo, e o Supremo entendeu que sim, o Alexandre de Moraes entendeu que sim. Era assunto para a CPI, mas o Arthur Maia está querendo limpar a barra das Forças Armadas. Está ótimo, Kennedy. Obrigada. Boa noite. Obrigado, Kennedy. E o Supremo Tribunal Federal encerrou hoje o julgamento da ação que questionava o Juiz das Garantias, figura criada pela lei que ficou conhecida como pacote anticrime. A Corte formou maioria para a criação do modelo em até um ano, prorrogável por mais um. O resultado deve ser anunciado no início da sessão de amanhã. O Juiz das Garantias acompanha a investigação criminal para assegurar que os direitos constitucionais dos acusados sejam respeitados. Após a conclusão do inquérito, o processo é assumido por outro juiz que conduz o julgamento. Morreu hoje, aos 88 anos, no Rio de Janeiro, o ex-senador Francisco Dornelis. Primo de segundo grau do ex-presidente Getúlio Vargas e sobrinho de Tancredo Neves e do general Castelo Branco, Dornelis ocupava o cargo de presidente de honra do Progressistas. Ele foi ministro da Fazenda no governo Sarney, ministro da Indústria e Comércio no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso e do Trabalho e Emprego no segundo governo. Foi um dos deputados constituintes e permaneceu na Câmara por cinco mandatos. No Rio de Janeiro, foi vice-governador e chegou a assumir o governo depois da prisão de Luiz Fernando Pezão na Operação Lava Jato. E se você quiser rever esta edição do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube e no Facebook. As duas plataformas você pode assistir na íntegra a todos os nossos programas. É só acessar youtube.com.br noticiasredetv ou facebook.com.br noticiasredetv. Está tudo lá para você assistir. E é claro que a gente já deixa o convite para que você volte amanhã. O Rede TV News fica aqui, essa edição. Mas amanhã tem mais, a partir das 19h20min. Eu e Augusto Xavier esperamos por você. Uma boa noite. Obrigado pela sua companhia nesta quarta-feira. Uma ótima noite. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto